Recordar é viver diretamente do Carnaval de São Paulo, hoje no ensaio técnico da querida Cidade Líder, vou falar com o coreógrafo Robson. Robson, e aí? Estreando na escola, uma responsabilidade totalmente diferente do que já fez, vamos dizer assim, saindo doente Rei Momo, que você já foi passando agora, coreografar uma comissão diferente. Como é para você essa mudança? Nossa, é um desafio muito bom, que eu estou super ansioso com esse trabalho, um trabalho que foi desenvolvido com muito carinho para a primeira da Cidade Líder. Estou muito feliz com essa parceria. Venho esse ano como coreógrafo da comissão de frente, rei da bateria também, e no comando eu estou com a minha amiga Vanessa Ribeiro, que ela vai estar trazendo a comissão de frente junto comigo com a parceria dos bailarinos. Estamos aí com muito entusiasmo, empolgação, creio que todos vocês vão gostar da coreografia, uma coreografia que vem falando uma dança afro junto com a dança nordestina. Legal. E Robson, qual o diferencial da comissão de frente da Cidade Líder para demais? O que você pode soltar aí para a gente? Olha, o que eu vou dizer para vocês é que a comissão de frente da Cidade Líder, ela vai vir como uma comissão de frente do grupo especial. Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler. Vocês vão conferir isso tudo no dia de ensino, hein? Vamos cobrar, vocês vão ficar de olho. Deixa um recadinho para a sua comunidade. Tá? Alô, comunidade primeira da Cidade Líder. Hoje é o nosso ensaio. Vamos com tudo, vamos para cima e vamos para o grupo de acesso. Vamos para o grupo de acesso. Estamos com muita garra, com muito carinho. Eu quero desejar a todos vocês que estão aqui nos assistindo, recordar a viver por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Estou muito feliz e muito ansioso para entrar aí no AM, no ensaio técnico, o primeiro ensaio técnico. É isso aí. Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua.